São 6 horas da manhã, bora lá conhecer a feira do rolo do Bexiga. Alô, Tectoy! 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 Tenta! Tectoy! 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 Olha o minigame da SEGA aqui, então, ó, o minigame da SEGA. Esse aqui não funcionou, né? Coloquei a bateria dele, ó. As edição do Crash. É espaço bexiga aqui, né? Pega o 150, eu faço isso. Deixa eu ver esse aqui. É espaço bexiga aqui, né? Ó, pega um quartãozinho. Primeira... Essa aqui é uma das primeiras Barb, né, pai? Quanto sai uma dessa aqui? Ah, é até 80. 80 reais. De que ano que ela foi lançada? Dos anos 60, essa aqui? Ó, tá completinha, ó. Tá até com os acessórios dela. Rapaz, aqui tem de tudo, hein? Ó, cavaleiro. E essa cavaleira aqui do Zodíaco? 150. 150. Tá completinha? Tá. Isso é coisa linda, hein? Ah, tem uma de câncer aqui, ó. Tô calmo. Ó, a gente tá aqui no meio da Feira do Volo do Bexiga. Ela é uma rua muito extensa e são várias ruas, né? E tem as lojinhas paralelas também, que vêm de muita antiguidade. Essa daqui é uma Feira do Volo de antiguidade, né? Então, e os preços também são muito altos. Então, bora lá. Vamos continuar conferindo. Rapaziada, dá um liga aqui que eu achei aqui, ó. Um rádio com televisão, mano. Esse aqui, esse é do calmo com esse aqui, hein? Será que tem retro? Tem a ver? Ah, não. Esse aqui é do aqueles cabem antigo aí. Não, já querem ligar um mega nele, mano. Esse aqui é embaçado, né? Esse é das antiguinhas, mano. Quanto que é esse aqui, mano? Quanto que é esse rádio TV aqui? Tá funcionando, tá? Tá funcionando? É preto e branco ele, né? Preto e branco. Até agora, sabe o endereço, hein? Não dá nada, hein? Endereço no vídeo. Registrado. Estamos aqui na feira. E do outro lado também. O pessoal vendendo umas coisinhas aqui, ó. Não dá nada. Vitinha de Game Boy, 21 em 1. Paralelinha. 10 reais, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. Nós estamos aqui no Bixiga aqui. Esse bairro aqui, ele... Essa feira, ela tem bastante antiguidade. E tem muita porcelana, uns itens antigos, móveis antigos. Tem umas lojas também que trabalham com muita antiguidade, né? Uns negócios diferenciados. Olha aí, gente. Dá um liga aqui, ó. Clube do Pinguim. E aqui uns cartuchinhos aqui, ó. Da hora aqui, ó. Tô calmo. Olha aí, ó. Acabamos de encontrar aqui um... Volantezinho de Play 2. Né? Esse parque encaixa aqui. Na verdade, ele encaixa... É, de Play 2. Que a entrada é de Play 2. Quanto tá esse volante aqui, pai? Tá 40 aí, amigo. 40? Aquele outro ali é de Play 2 também? É. Dá uma olhadinha nele. Ah, esse aqui é mais invocadinho, mas apesar que ele... Ele ser mais fininho. Funciona tanto no PC como no Play 2. Dá nada. Não, não. Os Lego ali, é... Você não tem os brinquedos mesmo, não. Só as revistinhas, né? Só, é. E o manual, né? Os joguinhos de Xbox pirata aqui, ó. Dá nada. Sou de parque. Esse aqui não sabia que existia, não. Mais um Deadpool. Assassin's Creed. E o Crash. Pra finalizar. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, mano. O nível disso aqui é embaçado, hein? Dê calma esse aqui. E tem mais, ó. Tem um telefone daqueles de caveira das antigas aqui, ó. Não dá nada, filho. Ó. Alô, Tectoy! Não dá nada, ó. Dá um liga aí, ó, nesse composão de lá dentro. Esse eu tô calmo, hein? Esse é da época do Rei Artuf. Eu tô calmo. Olha aí Na feira não dá nada Aqui é só antiguidade Olha a entrada da loja E logo dois leãozão monstro Ele é de bronze Não é pouca coisa não Vou dar uma clareada nesse lustre aqui Que é bonito pra caramba Olha aí Joguinho de Xbox 360 Originalzinho 20 conto Raimé não dá nada Mas galerinha chegamos eu aqui de novo E esse é o saldo da feira do rolo do bexiga Eu até estendi um pano no chão Pra vocês verem a quantidade de coisa que eu trouxe aí hoje Bom a feira do rolo do bexiga ela é uma feira que aborda mais antiguidades do que videogame Então eu acabei comprando aqui esse controle Aparentemente ele tá novinho Só que tá sujinho por causa do tempo Vem na caixinha japonesa Um botãozinho de fliperama E um cartucho de game boy No precinho aqui Com 21 jogos Esse vídeo aí teve um apoio Dos patrocinadores do canal Do Seja Membro E graças a eles aí eu destravei uma feira do rolo nova Se você tá gostando dessa temporada De caçadas do colecionador As aventuras do colecionador na feira do rolo Seja Membro do canal Que nós vamos a um encontro do mais raro Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E essa foi a feira do rolo do bexiga E o endereço eu deixei no vídeo E emoções fortes podemos sentir Vou ficando por aqui Um forte abraço E é nóis Aí canalha Não dá nada hein